E como é que você começou no jiu-jitsu? Como é que ficou seu arte suave? Cara, meu pai morreu novinho, eu era novinho, né cara? Eu tinha 9 anos, meu pai morreu, aí ficou eu, minha mãe e minha irmã E eu tinha que, pô, assim, tinha o homem da casa Falei, caralho, agora eu tenho que defender minha família Aquelas coisas de homem, novinho, menininho, né? Aí eu comecei a malhar com 12 anos Onde eu malhava tinha um cara que foi o primeiro professor de jiu-jitsu, Ronaldo Léo Ele chegou com a mão toda em fachada Falei, pô, maluco, esse cara troca porrada, né? Eu vou trocar porrada também, ficar bom de porrada e tal Se precisar, sem brigar Aí conversando com ele, ele me levou pro treino Só que pra treinar vale tudo, na época Era estilo praia, de pisão, de tiro de metro, pisão na cara Tinha que fazer jiu-jitsu antes Aí eu falei, caralho, essa porra de jiu-jitsu Não é um negócio, não vim pra isso Vim pra trocar porrada, o cara ia me botar pra agarrar um homem no chão, né, velho? Tô bolado já Mas ele me buscou em casa, 12, 13 anos, entendeu? Aí eu falei, não vou desagradar o cara Tô aqui já, vou treinar hoje Falo pra ele semana que vem, que minha mãe tá deixando eu vir Tá tarde da noite, pá, um monte de coisa Aí treinei um dia, cara Na outra aula tinha três kimonos Eu queria marcar aquela porra Primeiro aluno, último ia embora Mudou minha vida, cara Mudou a minha forma de jogar mais futebol Jogar mais bolinha de gude Só fazia jiu-jitsu Aí não parei mais Até hoje, né? Até hoje E não pretendo não parar Não só me molda como homem, né, cara Como fora do jiu-jitsu Ele traz muito benefício também Então se eu deixo de treinar jiu-jitsu De viver o jiu-jitsu Eu regredo na minha vida também Então vai andar pra mim pro resto da vida Eu já fiquei fora do jiu-jitsu um tempo E foi o pior momento Que eu tive que estudar faculdade Aquelas coisas Eu tive que ficar fora um tempo Mas não foi bom Não quero de novo Então o jiu-jitsu voltou pra minha vida Pra não sair mais Foi o que até me trouxe pro Rio Eu vim pro Rio de Janeiro Por conta do jiu-jitsu Dezesseis, dezessete, dezoito anos Tinha que fazer faculdade Era pra fazer vestibular Já tava pressão Minha mãe que ia fazer vestibular ou não E eu falei Mãe, pô, me dá mais uns dois aninhos de jiu-jitsu Porque eu tô indo bem Tem 17 aninhos E assim Não, jiu-jitsu não vai te dar nada Isso é coisa de marginal Aquelas coisas todas Eu falei Ah, tá bom Deixa eu fazer vestibular então, né Aí joguei no Google Internet começando aquelas coisas Medicina mais jiu-jitsu no Google Aí apareceu o meu filho Aí eu falei Pô, vou pro Rio de Janeiro então, né Aí eu falei Mãe, eu vou estudar no Rio Mas você é de qual cidade? Eu sou de Ubar, Minas Gerais Ah, achava que você era carioca Não Só pareço, né É Parece Malandro tatuado Preto Ah, esquece Pô, tá maluca Aí eu vim pro Joguei lá Google Medicina mais jiu-jitsu Tinha Gama Filho Que tinha uma equipe de jiu-jitsu Era a nossa É Porque aí eu falei Mano, vou pra lá Aqui lá já faço medicina Já vou do literário no jiu-jitsu Só que tinha um empecilho Que era Rio de Janeiro Minha mãe, pô, lá da Só via o Jornal Nacional Tiroteio, linha amarela Aquelas coisas todas Vai pro Rio de Janeiro nunca Não sei o que Eu falei Mãe, seguinte Quem decide é Deus Eu vou fazer o vestibular Se eu passo lá, passei Aí eu vim aqui Fiz o vestibular valendo Isso que tinha lá perto de casa Eu nem marquei nada nas provas Marcava qualquer coisa lá Pra não passar Lá da tua cidade Se querer é aqui Queria aqui Aí eu fui pra seguir Ai sua mãe tá vindo Sai agora Ela sabe Ela sabe Você sabe Eu falei Você sabe Que o que eu fiz aqui em Minas Foi só pra cumprir tabela Eu fiz valendo Só fez ali Só botei meu nome e fui lá Mas eu não fiz a prova Não vou passar Não vou passar Sabia que eu não ia Mas eu tinha que fazer Só à vontade Fui lá e fiz a prova Aí passei aqui Vim pra cá E fui ficando Deu certo Graças a Deus Aí que você conheceu Depois Você começou a treinar Aí eu vim pra Gama Filho Quando eu cheguei na Gama Filho Cara Eu treinei lá seis meses Quando eu comecei a treinar Lá na Jeftime Na Universidade Gama Filho Acabou Vindo a Gama Filho Com a equipe de Jiu Jitsu Aí eu onde foi pro MEC Pro Grappling Fight Jiu Jitsu E distanciou um pouco Da minha rotina Porque eu ficava o dia inteiro Na faculdade Então eu treinava lá Ficava lá Foi onde eu afastei Ali dois anos Dois anos e meio Do Jiu Jitsu Não tá conseguindo conciliar Não tinha jeito A faculdade A aula de manhã Aí até que um dia Eu conheci o morcego No treino de 10 horas da noite O morcegoides Não, fala Fala porque Se vocês foram pra lá Você entendeu Fala Pode falar Pode falar É isso aí O morcego coloca É isso aí Fala 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 Eu falei Qual é o Dênis O Dênis é um do moleque Faixa preta brabo Eu também Fazia faculdade comigo Aí eu falei Dênis Pô, meu não tem pra noite De 10 horas da noite De 10 horas da noite Não atrapalha A nossa faculdade O cara é maluco Igual nós Com aquela porra Cachaceira Noitada E dá um porra Pra lá que a gente vai Nem bebia A gente vai chegar lá E vai ser nosso clima Noitada Jiu-jitsu Cachaceira Pronto É isso Tudo certinho Chegamos lá Não tomava nem coca Nada disso Tomava nem coca Coca no bibi Era só esse porco A gente tava tomando Vigilante Não foi muito certo Que a gente fez Mas já tá aqui O cara é dar Vamos treinando Aí a gente foi Graduando com ele Cheguei lá Faixa roxa Cheguei em faixa roxa O Danny chegou Faixa azul E aí pô Foi uma das melhores Faixas de competição Na minha vida A gente competia muito Ali Poxa marrom Até pegar preta Fizemos ali Um clãzinho Aí eu devido assim Um cara da Yubá Que eu acabei me levando Pro jiu-jitsu Ele me apresentou O jiu-jitsu E o Algo Mocego Me fez competidor Eu lembro da vez A gente foi lutar Com a Arnold A Sul América Aqui O grandão Nunca usava força Só pedi pros caras Mais fracos que eu Pros caras usavam força E eu não usava força Ele é um animal mesmo Burro pra caralho Tem essa força toda Ele não faz força Se eu tenho essa força Ninguém mexe na minha frente Pega todo mundo Esmaga Foda-se os fracos Eu falei Se esse cara tá certo Aí daí pra frente Comecei a ganhar Comecei a lutar Com vontade Minha vontade De fazer força Sem me preocupar Tanto com Se eu ia machucar O amiguinho Ou não E aí deu bom Então ele me fez competidor Me fez aprender A competir Porque você é muito grande Eu sempre tive Que a cobrança De não machucar Um amigo de treino Então a forma Que você treina A forma que você luta Eu tive que quebrar Essa chave de novo De lutar mais agressivo De impor mais meu ritmo E aí fui aprendendo com ele E fui aprendendo com o melhor Na época Na época Eu faço a roxa Eu faço a chamar honra E não vi esse cara perder Aí uma vez eu perguntei Pra ele assim Pô, você Como é que você sai de casa Sabendo que você vai ganhar o campeonato Se não vai tomar nenhum ponto Eu falei Eu saio cheio de dinheiro Perdeu Eu tô apavorado aqui Eu só vi ganhar Eu só vi ganhar Ficou assim Cara, o que faz isso? Aí foi quando eu voltei Na faculdade A treinar jiu-jitsu Foi com o Ciro No Mela E aí foi Até hoje Eu tô ganhando o crime 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 E aí foi E aí foi Eu tô ganhando o crime 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 Eu tô ganhando o crime